Só vamos, então, né? Só vamos miguizão na BGS, filho, miguizão na BGS Vai que não tá ligado? Eu tava lá Tava não, tava não A do ano que vem, talvez eu vá Olha assim, ó Eu tô pensando em ir ainda Começando mais uma viagem muito louca para a BGS Já estamos aqui no Airbnb, começou diferente E o Bantê veio daqui do Ceará também, né? Começando nessa energia positiva Que sua semana seja abençoada E que você receba um carro zero na garagem Mas não tenha como pagar o IPTU É IPVA, IPTU é de casa Tamo aqui curtindo o momento, aqui, ó Eu e o Bantê, curtindo o momento Esperando o resto da rapaziada Veja na boca aí pra ver se tamo curtindo mesmo Ali, 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 ali Olha lá, olha lá Come Cara, tu não fez isso não, mano Ô meu Deus do céu Ô meu Deus do céu, mano O Casca fez sair a última vez A viagem todinha, boy Eu não ia gravar vlog esse ano, mas pô, é bom, né? Aqui é onde ele não vai tomar banho Eu tenho vergonha de tomar essa coisa Tudo, tudo ali dentro Fica bem esfregadinho com o outro Banho dos campeões Com certeza Pô, tem logo a jaqueta do Leon S. Kennedy aqui, ó Aí, ó É couro mesmo Mataram um animal e os caralho Maltratação de animal, entendeu? Isso era parte de um bicho, né, mãe? Quero ver, eu quero ver a reação dele Quando ele vê essa jaqueta de Leon S. Kennedy, mano Por enquanto é isso, rapaz Ela vai almoçar agora E hoje já começa a BGS Hoje é dia de imprensa E fé em Deus, né? Tamo bebendo e vamos comer A gente viu como é um hambúrguer E trombamos esse macer esquisito E esse aqui, ó Ih, a coisa O Ju É dele? É dele? Encontrei na feira do mundo Foda-se Caraca, ó, cara Enfim, a gente vai comer Já já eu mostro pra vocês o que eu pedi E é isso Aí, ó Tem nada a ver Mas irmão, brothers Tem nada a ver Tá com medo, porra Tá achando que eu sou horror desse ponto? Ó, isso aqui é meu smash Ô, mano, tá tomando seu cu Você tem o seu Tá comendo em vídeo E tá copiando o velho dentro, sabe, né? Sou fã É o bom de colher O cara nem pediu uma batata Porque eu tô cantando os carbos dele Vai É açúcar, sabor limão? Aí, ó Não, foi ele que fez, mano Tô roubando mesmo Pão no seu cu Tamo de volta aqui Eu quero te mostrar o bagulho Vem cá Vem cá, que tem um item exclusivo nessa casa Aquele guarda-roupa ali, ó Só puxa pro lado aqui Só puxa pro lado assim É o que cruzou, né? Porra, só Nem fazemos não De que que é? É do caro da casa, eu acho O que? O dono da casa é o Lewis Kennedy? Você é que você tira a porta e acha caldo? Vai porra, Newman Nem sabe quem somos nós Veste aí, veste aí Caralho É do dono da casa É do Leo mesmo É da Zara A Zara O Cuninho comprou na Zara Caralho É, mano Alô, uma fala icônica dele Cadê todo mundo? O Bingo? Faz a posezinha da arma Tome, hein? Caralho, mano Igual É verdade, mano Agora faz a dele com a calcinha Tu tá comendo em pé, mano? Eu tô comendo em pé Tem um cara fazendo os cachos ali Faz umas poses aí, mano De... Boa aí, mano Eu queria fazer isso aí, mano Não tenho paciência, não Porque meu cabelo tá todo assinhado Viva assinhado meu cabelo Eu poderia fazer isso aí? Poderia É mó trampo, mano É mó trampo Ribel, gente, vai Faz assim Caralho Mostra o cu, foda-se O que você tá fazendo? Só que o perdoa é de desodorante, mano Esse daqui parece que não é spray Não tem alumínio no da câncer O... A parada é tipo o antitranspirante Do... Do... Desodorante o nome Falou, falou Câncer no suvato Você gosta do quê? Você gosta do quê? Rolum Aí, ó Hum... Isso é bom Esse é bom, isso é bom Oche, que papão Era o Sonic X aí Olha o Scoop no dente, Miguel, ó Galera, a gente tá indo embora BGS aí Pô, já? Tá boa BGS já, mano A gente tá indo aqui pedir um Uber Foi bom, foi bom Eu ganhei uma Masters World Foi bom, pois Sem meme Muito foda Vamos pegar um Uber Que a gente vai pra outro canto agora Tá ligado? E o Butter, a gente tá com um negócio Pedrinhas de crack Ah, achei que eu falava demorando Isso é bom Não, mano Bolinhas na bunda Caralho Olha outra coisa Que incrível Bem ali, ó Caralho, que susto Ali, ali, ali De novo Oi, caralho E é isso Tamo junto A gente tá no karaokê A transmissão foi uma sarradona A transmissão foi uma sarradona Legal Como é? Como é? Joguei personal 3 Ai, caralho Que lindo Tava aqui A gente ia fazer café Mas o café tá podre Igual Ele foi embora Vou testar esse tal fogão de indução E não é que dá certo Olha que tá terminando É o cachorro AI, mano Mano, é feita AI, velho Isso é feita AI, velho Mano, tá esquentando aqui, ó E eu tô achando legal Mas é isso, né Agora eu vou desligar Desliguei Ó, apagou Caralho Como tu esfirra aí, Jô Olha o tamanho da esfirra Não, você não vai comer também Você não vai comer Você não tá merecendo Eu pus logo o meu canal Aqui na TV do Airbnb Caralho, nice Eu tô indicando meu vídeo lá Eu tenho que ver Eu tenho que ver isso aí ainda Tá na minha lixa, tá? Você acha que eu esqueci Mas tá aqui na minha Em algum lugar Em algum lugar Em algum lugar daqui Mas eu garanto pra vocês Que tá aqui, ó A experiência aqui Atacou minha talassofobia Tá lá no canto lá Pode olhar Pode olhar pra dizer Que é mentira aqui, ó Reagir hoje Mas é mentira É os vídeos pra me reagir É os vídeos pra me reagir É pra reagir hoje Mas tem um Já tem 90 vídeos aqui Pra me ver Não queria assistir meu canal Pronto Todo mundo que vem nesse BNB O Butter tá pagando Pra eu pegar um bichinho aqui, ó Dois reais, ó Puxa, ele não piques Ele falou que ia pegar Se ele não pegar Dá pra fazer o piques Caralho E força média Ele falou no braço Eita Foi Foi, tá, peraí Qual que você quer? O mais fácil Ah, mas o baguio tá trolando aqui, mano Não, calma Tem mais uma chance O baguio tá trolando Acabou, é só uma Acabou, né? É só uma Cara, que triste Que triste Aí, ó Foi 12% Vai te fuder Vamos fazer umas comprinhas, vamos? Vamos tomar um café antes de ir pra BGS Eu que vou fazer o café A Milena quer café? Quer café? Quer café? Não, senão eu vou cagar que nem um pato Espeço Que nem um pato Espeço Oxi Tem transição a café Que, ô, transição Hoje foi mais um dia de BGS Esqueci o nome Tô gostando da BGS, Miguel Tô gostando do Miguel Mano, o que que você tá fazendo aí? Tô gostando da Miguel lá Ele quer mostrar o curso de empina a bunda Empina Para, mano O que não cozinho? Vou ficar triste O que é? O Buster tá biscoitando com o cozinho de gorila Cozinho de babando Mas na moral, sempre muito legal encontrar vocês em eventos Eu ganhei presentinhos Aí, ó Ah, vai pra nós Oxi, derrubei o quê? Meu pênis Nossa, o Buster, ele vê o som moreno Ovos castanhos Humano Eu sabia que... Ele mexendo nos cachinhos Eu descobri faz pouco tempo que tanquinho A parada da barriga Se refere ao tanque, né? Tipo aquela... O dia, o que você... Então, eu achava... Você não sabia? Não, porque... Eu conhecia, não Eu conhecia como tanquinho aquelas máquinas de lavar antigona Ah, rapaz, sentei Ah, o tanquinho O que que tem a ver tanquinho? Tipo, eu nunca vou ter um tanquinho Tipo, eu tenho, né? Por baixo, eu tô na camada de gordura Eita, eu tô na Brasileira Tô trocando a lâmpada aqui, ó Vocês vão me fumar? É Deus É Deus O cara tem um milhão de aliens no braço Gatinhas Ele está solteiro, hein? Eu tenho 1,80m Eu tô soltando Olha os castanhos Ai, carai Tu tá me espremendo, filha da puta Laranjinha Laranjinha O Miguel é muito bobo, mano O Miguel é muito bobo Desculpa, eu tô que meteu a... Eu vou ter meu primeiro meeting with com vocês Eu tô nervoso Eu tô nervoso Mas é isso aí, bora Ela tá levando pra tirar foto, mano Que é isso aí Oh, shit É, bicho Não mandem cebola pra minha casa Simão, é de quem? Eu amo A menina aparecendo de fome O Miguel é muito bobo, filha da puta Ó, o BGS tá bom, viu? Estralando A menina aparecendo de fome Eu roubo a minha filoba Meu, minha filha da puta Tu roubo a minha filoba Eu roubo a minha filoba Na sua boca Aquele cantinho que ele tá dormindo Eu tava dormindo Peguei o endendor Porque eu falei Vai ficar frio Eu puxei de noite Porque eu tô morrendo de frio Ah, o casco Ah, tá. É tu. Aí não tem problema. Vou atrapalhar seu conteúdo aí, mas vou atrapalhar. E aí, tropinha? Fiz um sexo gostoso. Aí, aí, pô. Cadê o pão? Aqui, tá aqui. Tá aqui o pão. Aí os ovos mexem. Não sei. Moçarela 17 pontos. Pega o polengue do pênis. Eu vou te matar. Eu vou te assassinar. Esse lugar não é seu. Não lhe pertence. Eu que peguei esse dredom. Também vou fazer você passar frio agora. Seu filho do ma... Peraí que eu vou dar zoom. Puta. Mano, se tem uma coisa que eu tô doido pra sair é na porrada. Nossa, é cedado. Oxe. Vamos arrumar no brilhante do outro. Do nada. Sem dó. Sai se não, não, briga. Lá tem a máquina de soco. É mesmo, hein? Eu ganho. Você que foi na máquina de soco, tá? Mano, esse cara que eu batido... É o casca. É dois cascas junto, né, mano? É dois cascas junto. Como é que pode? Que bonito. Você liga o trip do pai hoje, tá? É durinho, né, mano? É, mano, é 125 quilos na bunda. É fácil. Mano, um break. Mano, melhor, melhor. Tô aqui, eu tenho que ir. Cadê a brilhante? Cadê? Olha isso, velho. Eu ainda vou aprender a rebolando. Caralho, já. Eu ainda vou aprender. Manda um quadrado e põe lá e casca. É legal, hein? 500 conto. Mas, ó... Eu quero dar esse óculos... Caralho! Você ser a pessoa que sempre esteve comigo no início... Caralho! Você me apoiou essa zica. É verdade. É verdade, isso é verdade. Ela vai ficar com o óculos. Caralho! Não só o... Zica, zica. É nóis! Vai, não só o casca, hein, ó. Ela apoiava o Dancing Eggs lá, ó. Ó, ó. Isso é zica mesmo, viu, mano? Daí, ó. Tu vai tomando o teu... Uma mão aqui e a outra assim, ó. Entendeu? Aí, só... Tu parece um robô, viada. O casca aqui, ele nasceu com molejo. Ele tem, mas tu parece um armário. Ele tem o molejo, Fui. É que eu sou seu esposo. Tu é uma geladeira duas portas. Você dá um jude aqui assim, ó. Pega aqui assim, ó. Ó, aqui, ó. Que isso. Que delícia. Que delícia. Você também, mano? Não tenho bunda. Tá, então beleza. Foi bom, foi bom. Essa foi boa mesmo. O cara morreu, pô. A múmia. Aí, toma e ronco. Toma e ronco. Rapaziada, meus cabelos. Saindo do evento, último dia, foi foda. Cansado pra caramba, consegui mexer minhas pernas. O Ravi gritou pica aqui. Faz de novo. Bem alto? Eu faço de novo. Ai, caralho, filha da puta. Foi metade, mano. Foi só metade. Vai ser lá da pica, vi. Um a dois bilhões de inscritos aí, guys. Hashtag dois bilhões de inscritos. Me faz um pico. Amiga, é muito bobo, bicho. Como é que pode? Ih, morreram. Vlog de dormir, é vlog de dormir, é vlog de dormir, é vlog de dormir. A voz de dia foi embora, a Ledes foi embora. Tá aí, a Milena, o Ravi. Ih, bota aí no contra, foda-se. É o Deus no destino mesmo, hein? Uma cora... Esse bré. Faz a dança do Fortnite. Camisa dela da pizzaria, mano? Não sei se é esse, tem que participar de nós. Tem, tem, esse tem. Um dia que você arranjar uma pessoa que cuide de você, igual você cuida dos seus cachos. Bicho gostoso da porra. Que cuzão, brother. Mano, esse apartamento é muito frio, rapaziada. Chega de noite, começa a bater vento pra caralho aqui. E esses últimos dois dias de BGS, eu fui, eu tava gripado, com dor no corpo, esse caralho, tá ligado? Por isso que eu... O bom é que todo mundo fica morrendo depois da BGS, né, mano? Todo mundo que eu acompanho no Instagram, que foi pra BGS, tudo morrendo depois da BGS. Diabo, é, mano? Quem me viu, eu tava... Pô, pegou uma curuba lá, é? Dentro da salinha lá da CRI, eu tava, tipo, mano, morto. Eu tava morrendo lá dentro, com dor no corpo, mas... Pô, tudo por vocês, mano. Eu tenho 1,80m, sou solteiro. Aí, ó. Pomos castanhos. Pomos castanhos. Pomos castanhos. Pomos castanhos. Que que é isso aí, ô psicopata? Pô, é uma aventura gravada desse jeito, que eu nunca sei o que eu tô fazendo, mano. Oxi! Tá bom já, mano. Puleque do caralho. Vou parar, mano, vou parar. Vai, Lu, não parece o seu presente? Isso não. Não parece o seu presente? É. Não tá? Não, não tá. Não, não tô com... Papai! Ah... Ah... Papai. Que coisa linda. Ela é muito linda. Ela é muito linda, pô. Sentiu saudade do papai? É. É. Quanta? Cinco. Não, fazia a inserção. Apoiou. Tava trabalhando. Você. É seu. Você ganhou. Fala obrigado pra câmera. A mocinha não falou nada, mas dá pra você também. Olha. Olá! Fala obrigado pra câmera aqui, ó. Picata. Ah! Olha o que fizeram pra você. É? É um bad zém. Quem que é? Luna. É a Luna. Gostou? É a Luna. É a Luna. Luiz. Ah, que coisa fofa, mano. Eu não sei. Eu sou... Obrigado, Luiz. Picata, Luiz. Vamos em casa de novo. Bom, eu queria mostrar aqui pra vocês algumas coisinhas que eu recebi lá pra esse fim de vlog, tá? Rapazé, a Jam me deu três cartinhas. Escolhi uma deles. Escolhi um Primeape, que eu adoro. Pokémon. Com a treinadora Serena, porque eu gosto de treinadora feminina. Eu adoro a Serena. E essa aqui também. Judito. Uma das coisas que eu mais gosto de receber, porque eu acho legal, são as pulseirinhas. Essa daqui, ela foi do ano passado, mas eu sempre uso. Quando eu tô em eventos, essas coisas eu sempre uso. E esse ano eu recebi essa aqui. Essa aqui, bonitinha. Essa aqui também. O Miggi. Escrita Miggis. Linda, coisinha linda. E essa aqui, que é só uma pulseirinha mesmo. Mas lindo, maravilhoso. Vem o chaveirinho do Hollow Knight também, coisa mais linda. Ah, legal, legal. Eu achei muito foda, porque eu falei, você tem certeza que você quer me dar isso? É 15 contas. Ela falou, pra mim tá tudo bem, é o dinheiro da minha mãe. Eu falei, tá bom. Tá bom, né? Uma coisinha linda, vou pôr com certeza em algum lugar. E o maninho fez questão de comprar um Vegeta pra mim, porque eu gosto pra caralho do Vegeta. Pra quem viu, a Luninha recebeu coisa mais linda. O meu irmão entregou isso pra mim, eu fiquei boquiaberto. Ele manda muito. Mano, o Insta dele aqui é... Nossa, que bagulho difícil, irmão. Pelo amor de Deus. Litorunitaranai. Muito grato por ter pensado na minha filhinha. Segundo ele, um artista muito foda. Obrigado pelo presente. Minha amiga Ana Maria mandou esse presente pra Luna, que é o Snorlax, porque a Luna está viciada. Uma pessoinha linda também me deu isso. Mas eu também acabei deixando a mão da Luna, porque ela vai fazer um proveito melhor que eu. Muito obrigado. Fiquei muito feliz de receber também. Recebi o priquito, esse priquito aqui. A Snowy que fez. E ele ficou um pouco torto. Ela me deu dois, só que um deles acabou escapando da minha shoulder bag. Coloquei atrás dela e ele fugiu, mano. E quis ser livre. E esse aqui eu tenho que entregar até pra Luna, que ela pediu pra eu entregar pra Luna. O mano me deu esse brochezinho aqui, que é de um cachorro. Ele é do Persona 3. Você não sabe, mas você me deu um broche. Muito foda, porque eu amo Persona 3, tá? Eu recebi esse brochezinho, mas eu acabei dando pra uns amigos, porque eles me ajudaram. Fiquei sem, então obrigado. Eu gostei muito do broche. Uma moça me deu um negócio que eu gostei muito, que ficou muito bom aqui na minha shoulder bag, que é uma florzinha. Aí eu amarrei ela, que ela me ensinou como amarrava. Achei muito foda. Legal, legal. Com coisas escritas. A minha família. Migs, eu falando atrocidade. Tá aqui escrito, eu te amo Migs. Arroba, cabeca de nabo. Cabeça de nabo. Eu também te amo. Ah, esqueci de comentar, na hora das pulseiras, eu também recebi um anel que fica no dedão. Ele fica assim, ó. Aqui tem um M. Ah, tá, era pra ser uma pulseira, né? Legal. Coisa mais linda. Arroba, surinho. Surinho. Guardo os presentes de vocês, todos os desenhos. Desde o ano passado, tá tudo no meu armário. Eu também recebi essa cartinha. Acho que é da Max ou do Max. A desenha mais linda. Valei, valei. A desenha mais linda, assim, bonitinha. Valei. O desenho é o Zika. Ah, ah. De saia. Esse dia foi bom. Esse dia foi bom. Muito foda, tá? Olha que bagulho foda. Até, pô, vou trocar minha cara por ele, porque eu tô muito mais lindo nesse desenho. Clássico, né? O Migs Calvo. Aqui tem uma cartinha também. Eu não vou ler, tá? Vai não, vai não. Às vezes é algo que ela queria falar pra mim, algo mais reservado, então eu não sei, então eu não vou ler. Mas tem aqui os desenhinhos e o arroba dela. E o Instagram. O Twitter, né? O famoso X, o Instagram e a Twitch. Você manda muito, viu? Max, adorei os desenhos de coração. Tá escrito aqui que nós chamamos e saiba que eu também te amo muito, tá? E por último, eu recebi algo absurdo. Eu simplesmente recebi uma Masters World, tamanho real. O meu mano Hideki, ele foi lá entregar pra mim na BGS. Ele faz a mão. Vou deixar pendurado quando eu me mudar. Vou deixar tipo assim, ó. Ah, nice. Muito foda. Vai ficar da hora pra cara. Vai ficar da hora pra porra. Esse finalzinho, tanto de vídeo quanto esse recadinho que eu tô mandando pra vocês. Eu tô evitando de falar disso porque eu vou me emocionar. Ele chora, ele chora, ele chora. Eu já recebi spoiler. Eu já recebi spoiler porque ele tava gravando pro Instagram também. Eu vi ele falando no Instagram isso aí. Ver essa BGS foi surreal. Tô acreditando até agora porque eu recebi tanto presente. Vocês tiraram tempo pra fazer coisas pra mim. Gastaram o seu dinheiro pra comprar coisinhas pra mim. E não só pra mim, mas como pra minha filhinha também. E foi surreal, cara. Porque teve momento que eu tava na frente do estande que eu não conseguia andar, cara. Tinha tanta gente que queria foto comigo. Eu fico muito grato de coração mesmo. Porque como eu sempre falo e agradeço pra vocês. Vocês estão fazendo eu viver um sonho meu. Eu durante a BGS inteira eu evitei falar disso porque eu ia ficar nesse estado aqui. Mas eu só tenho a agradecer vocês por todo o carinho que vocês estão tendo por mim. Teve um momento que eu queria ir no banheiro que era pertinho do estande. Daí a galera ia parando e ia atendendo a galera. Obviamente sempre vai ser prioridade. A galera tá brincando. Fudeu, agora você não vai conseguir voltar pro banheiro. Eu fico, caralho, cara. Eu, sabe? O carinho que vocês têm por mim, cara. Porque eu não sou ninguém, mano. Mas pra vocês eu sou alguma coisa, então... Ah. Obrigado. Não só pelo carinho que vocês têm. Como é que não é, mano? Como é que não é? Fico muito grato de coração mesmo. Como é que não é alguém, mano? Tá louco. Gente me parando. Teve um rapaz que olhou pra mim e falou, mano, você, o Vitor, o Raposo. Vocês mudaram a minha vida. Teve pessoas parando pra falar a importância que eu tive na vida delas. E vocês não sabem como isso. Pior que é bizarro. Pra deixar contente, feliz de ouvir. Porque esse é o único propósito que eu tenho, sabe? É fazer uma mudança. O pior é que isso é bizarro, pô. Mano, já vi muitos comentários de pessoas falando, caralhozinho. Eu entrei no teu vídeo, eu tava triste pra caralho. Muito triste mesmo. E assisti pra ver um react. E até tuas piadas horríveis. Me tira risada e tal. Se eu sair muito feliz, não sei o que. Muito obrigado. Eu falei, rapaz... É, né? Impacto na vida. Eu? De alguém, vocês falam isso pra mim. Eu vejo que eu tô conseguindo, sabe? Eu espero que eu tenha tratado todo mundo da melhor forma possível. Peço até desculpa pra galera que me trombou no final do evento. Porque eu tava no meu limite. Esse ano eu fiz o meu primeiro meet and greet. E eu fiquei nervosíssimo. Legal, legal. Eu falei, mano, eu tô nervoso. O que foi, mano? Eu falei, cara, eu tô... Pensei em ninguém aparecer. E apareceu gente pra caralho, mano. Apareceu, cara. Eu só tenho a agradecer a vocês, mas de verdade. Vocês falam tanto que, pra mim, que eu fiz uma diferença na vida de vocês, mas vocês fizeram uma enorme na minha. E eu vou ser grato pro resto da minha vida. Então, obrigado por todo o carinho. Ah, fofo. Vocês me deram nessa BGS. Vocês estão fazendo eu conseguir viver um sonho meu. Desde criança, que eu... Quando eu conheci o YouTube, de mim, só esperem a maior dedicação possível pra tudo que eu for fazer. E é isso, rapaziada. Eu... Se não fosse vocês, eu de verdade. O que seria do meu trabalho se não fosse vocês, sabe? Não seria nada, mano. Obrigado por me tratar com o maior carinho do mundo. Eu amo muito vocês e espero poder sempre tratar vocês da mesma forma. Eu queria agradecer até os criadores que eu trombei lá. Eu trombei o Pixels, o Ryan Reddy e o Renatoz. Cara, os malucos, muito gente boa. É muito foda poder falar com os caras pessoalmente. Já marcamos coisinha pra fazer. Convidei eles pra... Olha aí, ó. ... umas participações futuras em projetos meus. Consegui falar com a FEDUBS também, um amor de pessoa. Também convidei ela. E, cara, eu quero isso, sabe? Eu quero poder trabalhar com mais pessoas. Fazer algo incrível. Foi muito legal poder conversar com essas pessoas pessoalmente. Cara, eu consegui tirar foto com o Funk, velho. As pessoas que eu mais quero tirar foto na minha vida. Funk, BRKS Edu, o Kogu do Kogu Melano, que eu adoro esse cara. E o Phelps, mano. Porque eu adoro o Phelps, velho. Sempre que eu puder estar em evento, pra quem quiser me ver, quem queira me ver, eu vou estar. Eu vou fazer o que for. Ano que vem eu até quero... Tava conversando com o Butcher, né? Talvez ir no Sana. Não sei. É isso, rapaziada. Chegue. Chegue pro Sana. Chegue. Chegue pro Sana. Chegue, meu compadre. O Sana é mais acessível. Talvez eu não vá não do Sana do ano que vem, não. Porque eu quero ir pra BGS. Eu vou juntar uma graninha. Eu peço até perdão que não saiu vídeo essa semana, né? Na semana da BGS. Porque a semana antes foi uma correria tão absurda, cara. Que eu não consegui adiantar o vídeo. Tudo errado na semana, praticamente. É isso, rapaziada. Eu não tenho muito mais a estender. Obrigado do fundo do meu coração. Vocês representam muito pra mim. E eu vou ser eternamente grato por vocês. Então, muito obrigado. Obrigado pelos presentes. Obrigado pelo carinho. E beijão. Deixa o like. Legal, legal. E amamos igualmente, Miguel. Não acho que isso é só unilateral. Saiba que isso parte dos dois lados. Tanto você como nós amamos você. Com bom conteúdo. Conteúdo magnífico. E uma pessoa de coração imenso. Isso é simplesmente o retrato do Miguel Correia. Mas é isso, rapaziada. Bom dia, bom dia. Bom dia. Acabou? Foi? Ei, acabou? Foi? Calma, vou esperar o 25 ali pra fechar certinho. Ah, xis. Você acha que eu sou o quê, rapaziada? Ó, sai o vídeo novo, ó. Vamos ver. Vamos, vamos, vamos.